Faz um videozinho de bastidores pra mim? Que alguém puder? Só pra mostrar pro juiz lá no dia de assinar. Sério, não é piada não, gente. Oi, tudo bem? Oi, tudo? Na paz? Sim. Tranquilo? Ó, meu nome é Manuela. Oi, Manu. Oi, tudo bem? Oi, cara. Na paz? Meu nome é Miguel. Fala tudo. Meu nome é Loreandro. E o seu? O meu é João. Ah, tá bom. O que que faz a gente estar aqui? Você não sabe ainda? Não. Hum, então vamos lá. Eu tinha umas amizades, então a gente planejou fazer um assalto. E nesse assalto, a gente acabou sendo preso. Como foi o assalto? Eu sequestrei um menininho de dread. Brincadão! Brincadão! Tava eu e o amigo e ele falou desse plano que ele tinha. A gente chegou nesse prédio onde essa empresa prestava cursos e lá tinha um cofre. E a gente foi, pediu a gerente do local pra poder abrir o cofre, pra gente poder levar o dinheiro que tava lá. E assim que a gente pegou o dinheiro, a gente saiu e fugimos de moto até o local seguro pra gente. E depois de três dias a polícia civil entrou na minha casa. E o seu amigo também foi preso? Ele se entregou depois de uma semana. Ele prefiriu se entregar, pagar pelos nossos erros e depois sair e mudar de vida também. Ele também mudou de vida. E se tu tivesse certeza que tu não seria perto e ia fazer de novo? Com os pensamentos que eu tenho hoje em dia, eu não faria. Mas se fosse antigamente, faria sim. Mas hoje em dia não, porque eu já experimentei o lado ruim que foi ser preso. Eu não faria porque eu estaria retirando as coisas de outra pessoa. E eu não quero mais isso pra minha vida, entendeu? O que teria acontecido se você não tivesse sido pego? Eu acho que eu estaria morto hoje. Muitas pessoas falam assim, ah, Deus me colocou aqui preso. Você mesmo se colocou preso. Deus permitiu que você fosse preso para que você não viesse morrer. O que você teria feito com o dinheiro que você roubou se você não tivesse sido preso? A ideia era pegar um dinheiro, comprar algo para eu poder começar a trabalhar, vender, investir em alguma coisa, entendeu? Acredito que muitas pessoas quando cometem um crime de roubo, a intenção é você conseguir uma meta de dinheiro para você não fazer mais. Você vai alcançar a riqueza rápido. Você já sofreu bullying por ser preso? Todo dia. Meus amigos ficam me zoando. Todo dia, todo dia eles ficam fazendo piadinha comigo. Você sofre algum preconceito, alguma coisa do tipo de já ter sido preso? Eu acredito que deveriam ser assim. Se a pessoa errou cometer um crime, ela deveria sair com mais oportunidades e menos preconceitos. Porque é muito difícil você arrumar um trabalho e você ser um ex-presidiário. Então eu acredito que deveria ter projetos de você, quando sair da cadeia, você conseguir um trabalho. Porque se você não conseguir um trabalho, você vai pensar em fazer besteira novamente. Pois é, né? E a comida lá da prisão era boa ou não? Não, não. A comida a maioria das vezes vinha azeda. Azeda? Já comi uma comida azeda? Não, nunca. Não é bom, não. Não é bom, não. Lá você já participou de alguma briga? Não, lá dentro tem regras. Você tem que seguir 24 regras e lá tem uma que é quem agride, é agredido, sabia? Sério? Sim, então se você agride alguém, vão te agredir também. Nossa. Lá não pode nem xingar. O que você fazia no tempo livre na cadeia? Porque lá a gente ocupava a nossa mente jogando dama, fazia carta de baralho com caixa de leite. Legal. A gente gostava de ver desenho. Lá eles já brigaram a se discutir um com o outro, porque um queria assistir repórter, o outro queria assistir... qual não é que desenho da menininha e do urso? Machiurso. Machiurso. Será que na prisão você podia jogar com brincade, alguma coisa, malhar? Toda semana você tem direito a um banho de sol. Que os guarda vêm, te tiram, te levam para uma quadra e lá você fica tomando banho de sol durante 2 horas. Quanto tempo que você ficou na cadeia? Fiquei 2 anos e 3 meses. Isso é muito. 2 anos novo. Estou 2 anos novo na rua. Passei 2 anos novo preso. Nossa. Fê, o que você já perdeu? O que você acha que eu perdi nesse tempo que eu fiquei preso? É. Quando eu fui preso, meu filhinho tinha 2 anos, então eu perdi essa fase. Porque eu nunca permiti que meu filho fosse lá dentro me visitar. E também a tecnologia, né? Muita coisa mudou. Já lançaram 2 iPhones novos. Quando eu saí, tinha um tal de Pix aí. Ninguém falando, faz Pix, faz Pix. Eu não sabia o que era Pix. E também inventaram a nota de 200 reais. Você sabia? Quando eu saí, eu pensei que o cara estava me enganando com a nota de 200 reais. Falei, você está doido com essa nota deles? Você vai parar com 200 reais? Você já viu a nota de 200? Já. É, eu já vi. Só nunca tive. O que foi a reação da tua mãe? Então, minha mãe ficou bem triste pela minha atitude que eu tomei. E não é um local bom pra sua mãe te ver. Então, acredito que ela sofreu mais do que eu. Os comentários das pessoas, pô, você tem um filho criminoso. É muito ruim você decepcionar seus pais. Ela gosta de ver você como comediante? Sim, sim. Ela fala que vê muita diferença quando eu era do tráfico e fazia assalto pra comédia. Tipo, no tráfico eu ganhava dinheiro. Agora eu não. Agora eu não. Mas eu vou terminar, tá? Não, né? Qual foi a prisão que você foi preso? Na cidade da polícia? Não, eu não fui pra cidade da polícia. Ah, queria que eu fosse lá na cidade da polícia. Que isso, cara? Tu queria que eu fosse preso lá? Que isso, cara? Não, cara. Desculpa, cara. Desculpa. Você acha que é como a cadeia? Um lugar, bem apertado, tem uma cama de madeirinha e um banheirinho. Tu já viu o Big Brother? Já. Já. Tem nada a ver com aquilo ali. Então... Eu estirando que essa é um quarto do BBB. Não, não. É um quadrado de 5 metros por 4. Tem 3 camas de pedra. São beliches. São 3 camas de pedra com 2 locais pra cada preso dormir. Então, certos seriam 6 pessoas ali. Só que eles costumam colocar 29, 28 pessoas na cela. Eu até reclamei até com uma vez lá com o responsável lá. Falei, pô, cara, a cela só cabe 6 pessoas. Aí ele perguntou, tem quantas? Falei, pô, 28. Ele, pô, tem 28. Cabe 28, né? É... Era sempre a mesma coisa, assim? Porque é 6 horas da manhã, você acorda, confere. Aí, 9 horas da manhã, vem o café da manhã. Depois, vinha o almoço, meio-dia. E 4 horas da tarde, vinha a janta. Aí, todos os dias, se repetindo as mesmas coisas, você vira naquela rotina que você parece estar preso no tempo. Nossa, mas isso tudo em 2 anos. Acontece muita coisa. Por exemplo, eu fiquei preso na pandemia. Como é que foi a pandemia aqui fora, para você? Ai, foi horrível. Lá a gente só via na televisão, as pessoas tudo com roupa de branco, assim. Sim. A gente ficava assim, não é possível que o mundo vai acabar logo quando eu fui preso, cara. Não é possível. E vocês ficaram em quarentena também, né? Aí eu ficava pensando, pô, não tá todo mundo preso, né? Só eu. Você acha que todo mundo que foi preso merecia uma segunda chance? Sim. Para ele melhorar, para pensar o que ele fez. E você acha que merece uma segunda chance? Sim. Por que você acha? A gente tem que sempre respeitar os nossos pais. Eles já viveram muito mais coisas do que a gente, então eles sabem o que é certo e o que é errado. Eu me arrependo muito nesse ponto de não ter ouvido minha mãe, entendeu? Porque eu achava muito que eu era o dono da verdade. Eu achava que tudo que eu fazia ia dar certo. E não é. E quando eu errei, só ela que ficou do meu lado. Ninguém nunca foi me visitar no presídio. Só minha mãe. Escutem mais os seus pais. O seu pensamento sobre alguém que foi preso? Ah, primeiro eu acho que a pessoa, tipo, é uma pessoa ruim. Mas agora, agora eu já mudei. É, porque tipo assim, todo mundo acha que se a pessoa foi presa é porque fez merda. Sim. Entendeu? Nem sempre. No meu caso, sim. Mas nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. O que aconteceu com a sua orelha da furada? Eu usava largador. E eu usava... Não. Não. Caraca, não. 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 O que que te fez você ser comediante agora? Porque uma pessoa falou pra mim assim, pô, você é engraçado. Por que você não faz stand-up? E fiz o meu primeiro show. Ah, não foi legal? Foi muito ruim o primeiro. Mas depois eu fui aprendendo e conhecendo um pouco mais do que era o stand-up. Ah, você é comediante? Sim, quando eu saí da cadeia eu conheci o stand-up. Fala uma piada aí. Sabe que todo mundo pergunta isso, cara? Não é assim que o stand-up funciona, porque a gente monta texto. Isso que você tá falando é piadoca. Eu não faço piadoca, por exemplo. É porque a galinha atravessou a rua, sabe? Quer queira chegar do outro lado? Não, pra eu não roubar ela. Mentira. Essa é a piada do meu filho, sabia? Tchau, tchau. Tchau, tchau.